TIP, Fernanda Gabriel. Vai agora conhecer robôs que simulam doenças e até as reações naturais dos pacientes. Estão disponíveis a partir de hoje para médicos e estudantes de medicina do Porto. E este centro biomédico de simulação é mesmo considerado dos mais sofisticados da Europa. Uma ambulância dentro de uma enfermaria não é um cenário normal. Mas são cenários ideais para os estudantes das biomédicas Abel Salazar e para os médicos do Centro Hospitalar do Porto. As pessoas têm a oportunidade de treinar no ambiente real de uma ambulância que apresenta constrangimentos desde logo de espaço e que obrigam a posicionamentos específicos dentro do espaço limitadíssimo que têm. Temos modelos robóticos de última geração que permitem treinar desde todo o tipo de complicações que possam surgir durante um parto até todo o tipo de complicações que possam surgir num recém-nascido. É possível simular neles, desde a auscultação, arritomias, reversão de arritomias. Pode-se, ao administrar os fármacos, ver qual é a reação. Robôs de última geração que requeriam as condições reais dos pacientes. E uma mais-valia até para eles. É a possibilidade de nós colocarmos os internos a aprender manobras invasivas antes de o fazerem em doentes, o que é uma novidade porque os nossos estudantes cada vez menos estão disponíveis para servir de cobaia da presente desagem. Simuladores de alta fidelidade, únicos no país. Uma formação monitorizada passo a passo, uma avaliação sem dano para o doente e com ganho até para os mais experientes clínicos que aqui testam novos cenários. Um investimento de 500 mil euros inaugurado esta quarta-feira pelo Ministro da Saúde.